Pode chorar, meus braços vão te acolher Pra te mostrar que essa ferida assará Vem viajar Todo o universo vê Se bem olhar A vida é tanta coisa além O céu é mais que um mar só de estrelas O espaço é um conserto de infinitos E nele tantas almas Navego em doce buscar De amor, de compreensão, de liberdade Pois tudo que vivemos é passagem E há de chegar O tempo em que verás Me dê sua mão Juntos vamos navegar Vem ver o amor Não demora a triunfar Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem ver no bem É florescer Vem ver no bem Vem ver no bem Se alegra Vem ver no bem 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 Vem ver no bem